Olá, bom dia. A partir de agora passamos a transmitir ao vivo do Palácio do Planalto, coletiva de imprensa do Ministério da Ciência e Tecnologia sobre ações de enfrentamento ao coronavírus. Vamos acompanhar. Ok, bom dia. Bom dia, bom dia a todos, obrigado pela presença. Esse é um momento muito importante para a ciência do país também. E a gente tem uma pequena apresentação que eu vou fazer aqui, né? Pode passar para a próxima aqui, né? É assim, às vezes as pessoas perguntam até assim, falam assim, pô, vem cá, onde é que está o ministro de Ciência e Tecnologia, né? O que o Ministério tem feito? A gente realmente não fala muito ali no Ministério, é um trabalho muito intenso e por personalidade, vamos dizer assim, natureza, eu prefiro focar ali no trabalho. Acho que isso é uma característica de quem trabalha muito em ciência, né? A gente foca muito no trabalho, muitas vezes a gente esquece de falar o que está fazendo. mas, para dar uma ideia aqui, né? E aí são ações do Ministério, não sei onde está sendo... Ah, está lá, ok. E aí são ações do Ministério, né? O Ministério, por sua natureza, né? Ciência, tecnologia, inovações e comunicações, o Ministério é uma grande caixa de ferramentas e você vê que são 134 ações que o Ministério tem executado, né? Já concluídas ali, 51 dessas ações concluídas, ou seja, é um trabalho muito grande que o Ministério tem em três frentes, basicamente, né? Uma frente na ciência, focando na causa do problema e duas frentes, uma em tecnologia, como melhorar, por exemplo, os nossos equipamentos e etc. E uma em comunicações, né? Para dar mais, por exemplo, né? Transmissões, toda a parte de telecomunicações, rádio difusão. Então, são três frentes ali do Ministério extremamente importantes para esse momento que nós vivemos aqui no Brasil. Quando a gente fala de... do problema aqui, lógico que é importante tratar das consequências, ou seja, tratar da febre, mas é muito e muito importante tratar da causa. E a causa está em combater diretamente o vírus, né? E só a ciência pode fazer isso. É importante ressaltar essa parte, né? O próximo aí para mim. A ciência, ela é a única ferramenta que a gente tem, a única arma que a gente tem para justamente combater a causa desse problema todo, né? Que é o vírus em si. E eu tenho muito orgulho de fazer parte desse time, né? Da ciência brasileira, que vocês vão ver. Eu espero que vocês também, como brasileiros, tenham muito orgulho desse nosso time de cientistas que têm trabalhado dia e noite para a solução desse problema. A solução real do problema está na ciência. Onde eu falei um pouco aqui a respeito da parte de tecnologia, a respeito da linha de crédito da FINEP, por exemplo, de 600 milhões para várias iniciativas na área de equipamentos e etc. Falei um pouco sobre comunicações, da parte de multiprogramação, da conexão das unidades básicas de saúde, mas hoje o foco é nosso aqui, é ciência. Então, essa é a prioridade que a gente tem trabalhado. Nós colocamos 100 milhões de reais do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico através da FINEP e do CNPq para trabalhar nessas áreas e outras partes do problema, mas essas são as áreas de foco principal. Eu gostaria de começar para falar desse setor, então, de remédios, vacinas e de testes diagnósticos. Eu gostaria de começar mostrando um vídeo que foi gravado em um dos nossos centros de pesquisas, o Centro Nacional de Pesquisas Energéticas de Energia e de Materiais, o CNPq, que fica em Campinas. E dentro desse centro, ali onde a gente tem o Sirius, acelerador de partículas, que para quem não conhece, vale a pena ir lá conhecer, para ver como que a ciência do país tem essa capacidade. E ali dentro nós temos também o Laboratório Nacional de Biosciências, que tem a ver diretamente com o que a gente vai falar hoje. Então, pode girar o vídeo para a gente? O Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais é um ambiente de pesquisa sofisticado, único no país. Organização Social do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, O CNPEN lidera a Frente de Descoberta de Medicamentos contra a Covid-19, na rede Vírus MCTIC. Um comitê que articula laboratórios pelo Brasil para pesquisas com coronavírus. E se a solução para o coronavírus estiver nas prateleiras da farmácia? A resposta para essa pergunta pode estar aqui. Um centro de pesquisa direcionado para solucionar grandes desafios de nossa sociedade. Com financiamento do MCTIC, o CNPEN busca, entre medicamentos que já estão na farmácia, moléculas capazes de combater a Covid-19. Equipes com competências multidisciplinares em uma infraestrutura de ponta usam técnicas de biologia molecular e estrutural, computação científica, quimioinformática e inteligência artificial, para procurar remédios que possam tratar pacientes infectados. Diferentes métodos e conhecimentos científicos avançados foram usados para avaliar 2 mil moléculas capazes de inibir proteínas do vírus fundamentais para a infecção. Um verdadeiro quebra-cabeça científico. Hoje, aqui no CNPEN, nós temos pelo menos 40 cientistas envolvidos diretamente nos trabalhos dessa força-tarefa. O nosso principal objetivo é encontrar um medicamento já conhecido, usar esse medicamento para tratar a Covid-19. Essa estratégia se chama reposicionamento de fármacos e é a estratégia mais curta para se chegar o mais rápido possível nos pacientes com Covid-19. Este sofisticado garimpo tecnológico identificou, entre os 2 mil remédios testados, seis moléculas promissoras. Direto ao alvo, seis remédios seguiram para testes com células infectadas. Dos seis remédios testados, os pesquisadores descobriram dois que reduzem significativamente a carga viral em células. Um deles, com 94% de eficácia em ensaios com células infectadas. É um medicamento de baixo custo, bem tolerado, sem efeitos colaterais graves e que pode ser usado por pessoas de diversos perfis. Está disponível, inclusive, em formulação pediátrica. E os trabalhos não param. Ainda nas bancadas do CNPEN, testes adicionais indicaram que este remédio pode seguir agora para estudos clínicos com pessoas com quadros de infecção confirmados. A jornada envolve ciência de ponta realizada no Brasil. O que eu visitei hoje aqui me deu essa sensação muito positiva, uma segurança muito grande, que os nossos resultados aqui vão ajudar não só o Brasil, mas outros países também. A rápida resposta do CNPEN contra a Covid-19 foi possível porque o centro reúne especialistas em virologia, biologia computacional, estudos de proteínas e outras competências. Usar a ciência para resolver grandes desafios em áreas como saúde, energia, novos materiais, agricultura, meio ambiente e defesa é a missão do CNPEN. Com o suporte do MCTIC, o centro reúne equipamentos e pessoas capazes de responder aos mais complexos problemas do presente e do futuro. Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações Ministro Marcos Pontes Governo Federal Pátria Amada Brasil Bom, gente, acho que dá para ter uma ideia aí, mais ou menos, onde eu vou aqui para conversar. Então, vou começar falando a respeito da rede vírus MCTIC, que foi citada nesse vídeo. O doutor Marcelo Morales, aqui do meu lado, nosso secretário de pesquisas no Ministério, nós começamos em fevereiro a rede vírus. Dicas de passagem, esse trabalho no CNPEN, no LNBIL, começou em janeiro. Então, para ver, assim que começou o problema, eles já começaram a trabalhar com essas 200 moléculas derivadas desses medicamentos brasileiros. E ciência é dessa forma, a gente começa estabelecendo bases. Isso que eu quero ressaltar aqui, que tudo isso que tem sido feito, tem sido feito com base científica de mais alto gabarito no Brasil, por cientistas brasileiros que são renomados, inclusive no exterior também, é importante citar essa parte. E o doutor Marcelo Morales, então, criou a rede vírus MCTIC, que junta especialistas e organizações do Brasil inteiro trabalhando para achar soluções, no caso agora, para o Covid, mas essa rede vai ser mantida, porque não é o fato, se nós vamos ter um outro problema como esse no futuro. É quando nós vamos ter, a gente tem que estar preparado para isso. Então, aproveitando esse momento para deixar o sistema todo já preparado. Então, a rede vírus, através do LNBIL, então, eles trabalharam com reposicionamento de fármacos. Basicamente, é você utilizar remédios já conhecidos, testar a eficiência das moléculas derivadas desses remédios já conhecidos, para ver como que elas trabalham com esse vírus especificamente. E deu para ver ali que é um tipo de um quebra-cabeças. Próximo, por favor. É um tipo de um quebra-cabeças para fazer com que isso funcione. O vírus, eu não sou especialista nisso, Marcelo, ele me acude, vai me socorrer aqui se tiver algum problema, mas é um engenheiro aeronáutico aqui falando a respeito de vírus. Mas é fácil a gente entender da seguinte forma, o vírus, ele aproveita das nossas células, ele tem uma maneira de conectar, de se relacionar com as nossas células, utilizar a célula como se fosse uma fábrica de vírus, e com isso, muitas vezes, ele mata a própria célula e produz um monte de vírus. A gente consegue ver esse efeito, quando a gente acaba vendo nas placas ali, como que o tecido acaba se transformando em uma série de células mortas. Essa foto, ela mostra um modelamento matemático e utilizando inteligência artificial, foi o que eles utilizaram com essa computação para analisar essas diferentes moléculas, essas duas mil moléculas em tempo recorde, analisar como que elas se encaixam nesse quebra-cabeça dessa proteína do vírus, que é como ele se conecta com as nossas células para ver qual que se encaixa para eliminar a capacidade do vírus de se reproduzir ou de se relacionar com as células. Então, um trabalho feito ali, de novo, ao longo de bastante tempo, desde janeiro, eles têm trabalhado com isso e os resultados disso que nos levaram a essas substâncias. Ali dá para ver os dois tecidos, não infectado, e o infectado, dá para ver as moléculas, as células mortas ali, aquela parte amarela e como que o vírus tem um efeito grande em cima dessas células do nosso corpo. Depois dos testes computacionais, eles vão para testes in vitro, as células reais testados. Eles começaram com duas mil, passaram para seis moléculas e depois duas delas, essas seis testadas in vitro com células reais e você vê ali o resultado. Uma dessas duas teve um resultado muito bom. 94% de sucesso trabalhando no tecido real e eliminando, vamos dizer, essa capacidade do vírus, inibindo o vírus de reagir. Por que isso é importante? Vocês veem, ele tem a cloroquina também como comparação, que também é uma possibilidade, mas a gente está trabalhando com esses outros fármacos e esse especificamente, ele tem uma vantagem muito grande, ele não tem nenhum efeito colateral, ele tem muito pouco efeito colateral. Próximo, por favor. E ele pode ser empregado, então, em uma grande faixa da população. E a partir daí, a partir desses testes, então foi feito teste computacional, inteligência artificial, aí entra nos testes in vitro, teve sucesso, aí nós escolhemos essa molécula, derivada de um medicamento, para começar, e essa é a grande novidade aqui hoje, para a gente começar, uma das grandes novidades, para a gente começar, então, os testes com pacientes, testes clínicos. E aqui, então, já foi aprovado, pela Comissão de Ética, o protocolo para esses testes, o teste vai ser feito com 500 pacientes, em sete hospitais no Brasil, então, 500 pacientes vão começar esses testes. O tratamento, ele é diário, por cinco dias, e depois, nove dias de observação, num total por paciente, aí, de 14 dias. É importante que, para rodar, vamos dizer assim, para passar isso com 500 pacientes, nós esperamos que esses testes sejam concluídos em aproximadamente quatro semanas, a depender da entrada desses pacientes. Isso é uma coisa que o presidente Jair Bolsonaro, ele, nas conversas que eu tenho com ele, ele tem ressaltado muito da importância da gente trabalhar com isso, lógico que tudo isso tem sido feito em coordenação com o presidente, e ele tem acompanhado detalhadamente isso, com grande expectativa. E o que significa isso? Esse ensaio clínico, ele vai ser feito com pacientes que estão internados, que vão e ficam internados, por quê? Porque a gente tem que acompanhar o paciente no dia a dia, e, inclusive, fazer aqueles controles ali durante, carga viral, sintomas, exames clínicos, imagens e etc. Então, por isso que o paciente tem que estar no hospital, não dá para fazer o teste com o paciente em casa, que pode ser que ele esqueça de tomar o remédio e assim por diante. Então, esse acompanhamento tem que ser feito de uma maneira muito precisa e ressaltando, isso é feito de uma forma extremamente científica, usando todas as, vamos dizer assim, o formalismo científico. Por que eu fico ressaltando isso? Para que a gente não tenha dúvida. Por que eu não posso falar o nome do medicamento? Eu até fiz questão de não saber esse nome para evitar uma correria em torno desse medicamento, enquanto ele não está ainda testado e tendo certeza que ele vai funcionar para isso. Por isso que a gente vai aguardar para falar esse nome do medicamento assim que a gente tiver os resultados positivos, os resultados adequados do nosso teste. Queria até agradecer também a Comissão de Ética do Ministério da Saúde que fez a aprovação desses testes clínicos, do protocolo dos testes clínicos com grande eficiência e a nossa grande expectativa que nas próximas semanas a gente tenha esse resultado. Guarda essa primeira parte, esse é o item A, vamos dizer aqui. Agora, acho que não tem na parte de apresentação disso, deixa eu falar o item B dessas questões. O item B, que também é muito importante, é o seguinte, nós precisamos, lembra daquela prioridade de remédios, testes diagnósticos e vacinas. Item B, vamos falar de testes diagnósticos. Nós precisamos ter uma quantidade grande de testes no Brasil disponíveis e acho que todo mundo tem acompanhado a dificuldade que existe em se adquirir esses testes e também de se adquirir reagentes para que esses testes sejam feitos aqui no Brasil. Então, reagente é um problema sério. Mas aí tem o seguinte, nós temos um CT chamado CT Vacinas, fica na Universidade Federal de Minas Gerais, é uma entidade que também é ligada ao Ministério de Ciência e Tecnologia, em parceria, e nessa unidade eles trabalham com vacinas, logicamente, mas eles desenvolveram nessa unidade um reagente nacional que tem exatamente a mesma performance dos reagentes importados para esses testes clínicos, os testes diagnósticos. Então, dá para notar a importância disso, em termos de autonomia no país e na possibilidade de aumentar a quantidade de testes clínicos feitos no Brasil com os kits, com o tipo de teste que já vem sendo feito, PCR, etc. Ótimo. Além disso, tem mais novidades sobre testes diagnósticos também. Nós temos uma outra alternativa que não precisa de reagente. Então, é um equipamento e esse equipamento utiliza inteligência artificial e ele faz a iluminação com laser da saliva da pessoa sendo testada, então, uma amostra de saliva que é iluminada com laser, um espectro grande de frequências e com isso a inteligência artificial programada para isso, ela consegue detectar a presença ou não da virose, ou seja, a presença ou não do COVID. Além disso, esse mesmo equipamento pode ser utilizado com o ajuste da inteligência artificial para detectar uma série de outros tipos de problemas, como influenza, como rancenias e etc. Esse equipamento, equipando as nossas unidades de saúde, dicas de passagens, as 16 mil que não estavam conectadas esse mês vão passar a estar conectadas no sistema, através da internet, também pelo Ministério do Sistema de Comunicação, com isso, as nossas unidades de saúde vão poder fazer uma série de exames necessários para a população de uma forma muito rápida. E interessante desse teste para o COVID, agora voltando aqui no COVID, é que ele consegue realizar em um minuto o resultado. Então, é um teste rápido, preciso, que sem reagente, em um minuto a gente tem o resultado. Ele faz análise, envia para a inteligência artificial e já retorna o resultado em um minuto. Então, item B. Então, a gente falou o item A sobre o medicamento, os testes clínicos desse medicamento, item B sobre os testes diagnósticos, tanto reagentes nacionais quanto testes sem reagentes. Vamos para o item C. O item C é sobre vacinas. Nós temos já inúmeros laboratórios no Brasil e isso também eu queria ressaltar o trabalho dos Correios levando o vírus inativo para vários lugares. É uma coisa impressionante o trabalho que eles fazem com eficiência, tem 20 horas para levar o vírus inativo. e com isso várias unidades de pesquisas e laboratórios têm trabalhado no sequenciamento do vírus. Por que isso é importante? Porque o vírus que está aqui no Brasil, embora ele tenha sido trazido de alguns outros lugares, outros países, isso também serve para fazer esse mapeamento quando você faz o sequenciamento do vírus, você tem uma ideia daquele especificamente de onde veio, mas ele vai mutando, ele vai modificando. então nós temos um vírus nacional também aqui e por que conhecer o sequenciamento do vírus é importante? Não é só para fazer esse mapeamento, é porque no momento de fazer vacinas, a gente precisa fazer uma vacina específica que funcione aqui no Brasil e isso com o maior espectro de funcionamento. Então, todo esse trabalho que tem sido feito pelos laboratórios de diversos lugares aqui no Brasil para sequenciar esse vírus, enviando esses dados para o LNCC, que também é uma unidade do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, que fica em Petrópolis, Laboratório Nacional de Computação Científica, onde nós temos lá o maior supercomputador, vamos dizer, o supercomputador mais poderoso da América Latina, ele faz esse processamento todo. Com isso, nós vamos ser aptos a fazer vacinas no Brasil, mais apropriadas para o uso aqui, mais eficientes em um aspecto maior. Vacinas demoram um pouco mais, o processo demora mais do que o reposicionamento de drogas, que a gente acabou de ver. Mas o CT Vacinas, ele tem trabalhado com uma vacina, uma vacina dupla, vamos chamar assim, que ela vai funcionar para a influenza e também para o COVID. Então, esse também é uma ótima notícia, aí é uma vacina bivalente para essas duas coisas. Então, nós falamos do item A, que é a parte do medicamento, falamos do item B, que é a parte dos testes diagnósticos, e do item C, que são as vacinas. O presidente Jair Bolsonaro tem acompanhado todo esse processo, esse é um dos focos que ele tem dado à nossa ciência no Brasil. E agora, eu queria somar essas coisas para falar assim, o que significa tudo isso no final das contas? vamos colocar a seguinte visão para a gente imaginar aqui, eu gosto de começar assim sempre, o que a gente visualiza no futuro? Imagina que a gente tenha a seguinte situação no futuro próximo, que a gente possa realizar testes diagnósticos com maior amplitude no Brasil, com muito mais gente, o que nos dá resultados mais precisos e para acompanhamento de toda essa situação e também para o tratamento das pessoas. E isso pode ser feito em empresas e assim por diante. Imagina que a pessoa, nos primeiros sintomas, ela vá ao médico, ela vá a uma unidade básica de saúde, faça o exame e ali o médico pode prescrever um medicamento, que a pessoa pode ir para casa e tomar aquele medicamento, se ela tiver, vamos dizer, se ela tem o Covid, ela pode receber aquela prescrição, ele vai na farmácia, compra aquilo, vai para casa e passa ali uns sete dias, eu não sei exatamente porque aí os médicos vão dizer sete dias, dez dias fazendo o tratamento e em isolamento, ele faz o tratamento daquilo e consiga se livrar do vírus nesse período. Vamos guardar essa visão em mente. Sobre o que a gente acabou de falar, vamos pegar e somar o item A, que é um remédio sem efeito colateral e que testado cientificamente, testado no Brasil, esse é o item A. O fato de ele não ter esses efeitos colaterais significa que ele pode ser utilizado por qualquer pessoa e desde o início do problema. Item B, os testes diagnósticos, ou seja, com reagentes nacionais ou sem o uso de reagentes, significa que a gente pode testar o maior número de pessoas e significa que a gente tem mais independência dos problemas internacionais, vamos dizer assim, para fazer a importação de reagentes. A soma desse A mais B e mais a vacina que vem depois, significa o seguinte, nós podemos testar as pessoas e começar a tratar antes da pessoa ter necessidade de ir para o hospital, antes de ficar num quadro mais complexo do hospital. Esse fato significa que a gente pode desafogar o sistema hospitalar tendo essas condições atendidas e isso significa já preparar com as vacinas para os possíveis problemas no futuro, proteger a nossa população. Em resumo, imaginando que tudo isso funcione, lembrando que ciência é feita através de experimentação, etc. Nós estamos entrando nos testes clínicos. Existe uma grande probabilidade que esse medicamento, que essa molécula derivada desse medicamento funcione para esse tratamento. Então, tendo em vista isso, supondo que isso funcione, existe possibilidade de não funcionar? Existe, ciência é sempre assim. Mas, vamos ter esperança boa aqui e a grande probabilidade é que esse negócio funcione e funcione bem. Então, a gente vai ter um medicamento, vai ter os testes e vai ter a vacina mais para frente. Significa que aproximadamente no mês de maio, tudo isso funcionando, mais ou menos para o meio de maio, considerando as quatro semanas de teste e os sistemas de teste diagnóstico também devem ficar prontos em maio, o equipamento e etc. Funcionando tudo isso, os testes clínicos funcionando perfeitamente, aproximadamente para o meio de maio, a gente tem uma ferramenta muito efetiva para combater essa epidemia, essa pandemia aqui no Brasil e resolver todos esses problemas. De novo, ciência e tecnologia é o caminho para a gente vencer tudo isso, é através da ciência e tecnologia que a gente consegue atacar a causa do problema e ter esse resultado. Eu gostaria de ressaltar que nós estamos falando de ciência feita no Brasil, com todos os passos, uma ciência respeitada internacionalmente, eu participo de um grupo, acabei de participar dessa reunião, a gente participa toda semana com 15 ministros internacionais de vários países trabalhando no mesmo caso, e às vezes a pessoa fala assim, pô, mas o Brasil vai conseguir uma solução, sendo que isso tem sido pesquisado por tantos países grandes. Saiba que o Brasil é extremamente respeitado nessa área de virologia, os nossos cientistas aqui no Brasil são muito respeitados e não é à toa, e não só por causa do conhecimento, por causa da habilidade também, mas principalmente por causa da atitude. Esse pessoal tem trabalhado dia e noite tentando achar uma solução para isso. E a gente está falando de centenas de pesquisadores espalhados pelo Brasil todo, muitos deles são bolsistas do CNPq, inclusive, porque o ano passado aquela luta toda, a gente falou tanto do CNPq, da necessidade de manter as bolsas e daquela impossibilidade, vamos dizer assim, de juntar CNPq com o CAPS, eu já falei disso o ano passado inteiro, e está aí a prova disso. Muitos deles são bolsistas e a gente está conseguindo um resultado magnífico no Brasil através desses pesquisadores que eu gostaria de parabenizar aqui em público, e o presidente Bolsonaro tem dado um apoio muito grande a essas pesquisas, tem dado um apoio muito grande ao que a gente pode fazer na nossa ciência do país. Então, eu acho que é isso, a gente está nessa, nessa que me lembrou aqui, de novo, os testes clínicos são a última etapa para a gente chegar nisso, que é os testes, diagnósticos já estão, a máquina está pronta, a inteligência artificial está pronta, sendo calibrada agora, a parte do desenvolvimento dos reagentes nacionais já está pronta também, os testes clínicos são a nossa última etapa para comprovar esse remédio de efeito aqui no país, de efeito sem grandes efeitos colaterais também e com a grande efetividade. Sei que eu falei bastante, o pessoal fala que eu não falo muito, mas quando me dá a chance de falar, a gente fala, porque eu tenho muito orgulho da nossa ciência aqui. Gente, obrigado demais pela participação de todos vocês, eu fico aberto a perguntas aqui, o que eu não souber eu passo para ele aqui na parte técnica da medicina. Obrigado. Abriremos para as perguntas, primeira pergunta, Renata Varandas, TV Record. Oi. Tudo bem, ministro? Bom dia, bom dia. Ministro, eu anotei uma frase sua falando que a ciência é a única arma que a gente tem para combater esse vírus. Eu pergunto ao senhor, diante de toda essa polêmica e de toda essa especulação da demissão do ministro Mandetta. O ministro Mandetta passa o tempo todo também dizendo que a ciência é a única arma e o ministro Mandetta defende o isolamento social. O senhor teme que com a saída do ministro Mandetta um outro ministro acabe flexibilizando esse isolamento social? Olha, eu deixo, como eu falei, eu não gosto de falar muito a respeito dos outros ministérios, etc. O nosso foco é tão grande na ciência e esse trabalho aqui é tão bonito feito pelos nossos cientistas que eu gostaria de deixar esse tipo de comentários mais para o próprio Mandetta fazer ou para o próprio presidente ou as pessoas. Vamos a gente focar um pouco mais aqui sobre esses aspectos que a gente acabou de falar aqui que eu acho que vão mudar a história dessa epidemia no Brasil. Próxima pergunta, Daniel Gulino, O Globo. Eu vou pedir para falar um pouco mais alto que eu estou com problema de ouvido aqui, eu não consigo entender nada. É melhor? Opa, agora é melhor. Eu queria saber se o senhor pode dar mais detalhes de como vão ser os testes clínicos e humanos, como é que vão ser escolhidos esses pacientes, se vai ter um grupo de controle, como é que vai ser? Posso, aliás, ele pode. Eu poderia até falar aqui um pouco, mas eu vou deixar para ele falar que ele fala de uma maneira mais técnica a respeito disso. O protocolo já está aprovado. Obrigado, ministro. Uma pergunta importante, nós incluímos nesse teste clínico 500 pacientes. Então, foi aprovado com recursos, vai ser financiado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia e foi aprovado pelo CONEP, que é muito importante. A partir da aprovação pelo CONEP é que pode ser iniciado o estudo clínico. Esse estudo clínico com 500 pacientes, ele coloca o paciente que chega com piramonia, piramonia e todas aquelas características importantes de um paciente com COVID, que são febre, tosse e aquela tomografia em vidro fosco. Então, o paciente com essas características, testando positivo, ele já começa a tomar o medicamento durante cinco dias e começa a ser monitorado durante 14 dias com todos os exames necessários, os exames clínicos de imagem, cardíaco e também exames laboratoriais. E uma fase importante é o monitoramento da carga viral desse paciente. Isso vai ser muito importante porque a gente vai saber se o medicamento inibiu a replicação viral nesse paciente. Isso vai ser muito importante. não estou conseguindo ouvir. Ele quer saber dos hospitais. Só para complementar, como é que vão ser escolhidos? Esses pacientes vão se voluntariar, vão ter que assinar uma espécie de termo? Vai ser aleatório a escolha deles? Como que vai funcionar? Então, você está falando de coorte randomizado, duplo cego, exatamente isso. Quer dizer, nem o paciente vai saber o que está tomando, nem o médico vai saber o que está dando. Isso é muito importante num estudo muito controlado no ponto de vista científico. Então, no final, nós vamos ter a comparação se o medicamento realmente teve efeito ou não. morais. Ele perguntou se o paciente vai ser escolhido como vai ser escolhido nos hospitais. Se a pessoa assina um termo, eu aceito fazer parte do teste. Certo. Isso é muito importante. Isso faz parte do protocolo. Ele assina o TSLE, é o termo de esclarecimento, termo de consentimento livre e esclarecido. ele assina esse termo e para participar do protocolo clínico. Isso faz parte do protocolo. Mas tem um padrão se a pessoa vai ser mais em idosos, em crianças, vai ter a testagem, vai ser um grupo amplo? Vai ser amplo e a partir dos 18 anos. Mas a pessoa não vai saber o que ela está tomando. Ela só vai assinar um termo. Aceito fazer parte da pesquisa. Isso faz parte do protocolo clínico. Como eu disse, é o paciente que chegou com pneumonia, com as características com tosse, seca, febre e aquela característica da tomografia em vidro fosco. Ele não é tão grave, mas também ele está com sintomas da COVID. Próxima pergunta, Fernando Caixeta, Metrópolis. Por favor, peço que as perguntas sejam feitas no microfone e para quem fez a inscrição também. Bom dia, ministro. Eu queria que o senhor me explicasse melhor como é que vai se dar o uso desse equipamento que o senhor disse que usa inteligência artificial. Ele já existe, ele vai ter que ser fabricado, como é que ele vai ser distribuído, como é que vai ser o treinamento dos profissionais de saúde para poder usar esse equipamento e quando vocês esperam que ele esteja à disposição do sistema de saúde? Deixa eu ver se eu anotei tudo. aqui, pera um pouquinho. Treinamento, data, como. Ok. Esse é um equipamento que já existe, inclusive eu vi os testes sendo feitos com o equipamento em si. O equipamento já existe, a inteligência artificial foi desenvolvida especialmente para isso. Isso é uma coisa interessante que eu venho falando sobre inteligência artificial desde o começo, quando eu entrei no ministério e o pessoal falou assim, pô, mas você fala tanto de inteligência artificial, olha, inteligência artificial tem muitas aplicações, a gente está falando em uma dessas aplicações na saúde, nós temos uma outra aplicação, desculpa de sair um pouquinho do tema, mas tem uma outra aplicação na saúde também, já sendo utilizada em hospitais, e isso está sendo utilizado, pode voltar naquela página lá, isso. Então, isso está sendo utilizado já em hospitais também, que é uma inteligência artificial focada, pode parar, volta naquela inicial lá. Então, isso é uma inteligência artificial, já está sendo utilizada em hospitais, que ela acompanha o, vamos dizer assim, o diagnóstico de cada pessoa, os exames de cada paciente, e observa em tempo, 24 horas, 7 dias por semana, e se um paciente começa, ou um grupo de pacientes começa a exibir algum tipo de tendência perigosa, seja para a infecção, seja mais para o COVID, para ficar mais grave no COVID, ele já, essa inteligência, ela já avisa, alerta o grupo de médicos para tomarem providência. Então, esse é um tipo de utilização também. Agora, especificamente com relação a esse sensor, o equipamento já existe, ele tem um sensor de luz, e esse sensor é onde é colocada a pessoa que está fazendo o teste, ela vai fornecer uma amostra de saliva, na hora, essa amostra de saliva, ela é colocada no sensor, junto com uma amostra de referência, então, existe uma amostra de referência que faz a calibração a cada vez, aí essa amostra de saliva, ela entra, e essa luz, ela é colocada em um alcance muito grande de frequências, e quando ele faz isso, analisado as moléculas dessa amostra de saliva em muitas faixas de frequência, você tem um gráfico, e esse gráfico que vai, então, ser analisado pela inteligência artificial, que dependendo do conteúdo, do tipo de moléculas que estão ali, ele vai dizer o que você, se tem ou se não tem o vírus da COVID, ou outros vírus, ele pode analisar outros vírus também. A máquina já existe, a inteligência artificial está sendo calibrada nesse momento, você sabe que ela tem que, entre aspas, aprender, então, ela está sendo calibrada para ter uma acurácia, uma precisão alta. nós temos a capacidade, isso aí em termos de data, em 20 dias, a gente já consegue colocar aqui no Brasil um número considerável dessas máquinas, eu não sei o número ao certo, mas é um número grande, essas máquinas conseguem fazer 500 testes por dia, 500 testes por dia, imagina se a gente pega mil máquinas, são 500 mil testes por dia, então, existe essa capacidade de se ter dessas mil máquinas, que mais? Ah, e o treinamento da pessoa, não tem que ter um treinamento muito intenso, não, o treinamento é, a utilização é muito simples, até eu, engenheiro aqui, consigo fazer lá o teste, eu acompanhei cada um deles fazendo, então, é muito simples, ou seja, todo o segredo disso está realmente na inteligência artificial que consegue fazer os testes, eu achei sensacional o sistema. Fora isso, lembrando os testes também, o fato da gente ter o reagente feito no Brasil e ouvir as curvas de testes que eles fizeram em comparação com reagentes importados, funciona 100%, e o fato da gente ter aqui no Brasil também vai alimentar bastante os outros modelos de testes aqui. Meu microfone. Tá, obrigada. Última pergunta, Matheus Schuck, valor econômico. Bom dia, tudo bem? Ministro, são algumas perguntas sobre o medicamento, acho que a população está ansiosa por uma solução e isso gera muita dúvida, né? Primeiro, como que o medicamento age? A gente sabe que, diferente de uma bactéria, que o medicamento vai lá e mata, com o vírus, o tratamento costuma ser diferente. Outra questão, a cloroquina, ela é utilizada num composto de medicamentos, azitromicina, outros medicamentos. Os testes apontaram também que vai entrar num coquetel de medicamentos, essa substância. Outro ponto, o teste vai ser feito em determinadas cidades, em determinados hospitais, como que vai funcionar essa distribuição? E, por último, imagina que é uma questão complicada, o paciente saber que vai tomar uma substância que ainda está em teste quando existe um composto que hoje funciona para boa parte dos pacientes. Então, ele vai ter consciência, vai assinar um termo de que está utilizando o medicamento experimental e não o composto de medicamentos que hoje está funcionando para boa parte dos pacientes graves? Obrigado. Obrigado, obrigado pela pergunta. Eu vou responder parte, eu vou deixar o Marcelo responder a outra parte aqui, tá? Primeiro, como age esse tipo de medicamento, se puder voltar na apresentação, tem uma, mostro uma célula ali, né, eu vou dar a explicação aqui de engenheiro, depois eu passo para o médico, né, mas o vírus é uma coisa muito interessante, é como se fosse uma maquininha com uma inteligência própria, né, que ele tem a sua, ali ó, para, volta, 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 aí, ele tem o seu, a sua maneira, ali tem um exemplo, né, de coisa, ele tem a sua maneira de interagir com uma célula humana e quando ele faz essa interação e ele acaba tomando conta daquela célula, ele utiliza a célula para o, para a sua reprodução, então ele transforma a célula humana como se fosse uma fábrica de vírus, e isso chega a matar a célula, né, de tanto trabalho, vamos dizer assim, que ela tem fazendo vírus. Então, depois o Marcelo explica esse mecanismo, como que o remédio atua para inibir essa capacidade que o vírus tem de tomar conta da célula, ele explica essa parte. Com relação à parte da cloroquina, que você falou de compostos, etc., essa é outra coisa interessante também, que, do que me explicaram, o Marcelo pode explicar como é, esse coquetel é importante, por isso que é importante a gente ter mais de um medicamento também, possíveis variações e outra coisa, esse tipo de pesquisa não pode parar, ele tem que continuar essa busca, é um estudo que continua, porque o vírus, ele é danado, ele é mutante, então, à medida que ele modifica, a gente vai ter que acompanhar esse processo, aquele que a gente fala de sequenciamento do vírus, a patogênese também, como que ele atua dentro, tem que ser acompanhado também, é um processo que não pode ir, eu fiquei muito satisfeito em ver os nossos laboratórios, a capacidade que nós temos em virologia, essa é uma das coisas que eu vou falar com o presidente Bolsonaro, inclusive, para ver como que a gente consegue ampliar esse sistema no Brasil para responder a outros casos, a gente tem os INCTs, que a gente chama, Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, são redes, uma delas, que está lá em Minas Gerais, coordenado em Minas Gerais, que é o INCT Deng, tem esse nome de Deng, mas não trabalha só com Deng, não, ele trabalha com uma série de outras coisas, que chikungunya, zika, agora o Covid, e assim por diante, que tem um trabalho muito bom nisso, às vezes a gente consegue ampliar essas coisas. Aí, outro ponto que eu vi, falando a respeito da necessidade do financiamento na ciência e tecnologia, ser estável, e a utilização maior do FNDCT, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, ter mais descontingenciamento disso, para que a gente consiga colocar mais isso em pesquisa também. Mas, sim, eles não vão parar, só para responder mais direto, eles vão continuar a identificar outros medicamentos e sobre essa questão do coquetel. Com relação às cidades, o Marcelo tem a lista aqui, ele vai falar sobre a lista, e sim, as pessoas, o protocolo, já é tipo assim, é padronizado quase, esses protocolos e testes clínicos, existe toda uma exigência jurídica, uma exigência técnica, uma exigência científica, que tem que ser cumprido, por isso que isso aí tem que ser feito com todo rigor, é aprovado pelo Comitê de Ética, então é feito da maneira correta, para não dar dúvida. Então, de novo, vou ressaltar que tudo isso tem sido feito no rigor da ciência. Então, quando a gente chegar no resultado final, você pode ter certeza que esse negócio foi testado da maneira que tem que ser testado, pode ser utilizado no Brasil, fora do Brasil e assim por diante, é feito em padrão internacional. Marcelo. Só para complementar, o vírus, quando entra na célula, ele precisa usar a maquinaria celular para que ele possa replicar. E aí ele, vamos dizer assim, ele utiliza a célula, coloca a sua informação genética para produzir algumas enzimas para que ele possa se replicar. Esse medicamento, e a importância de todo o processo desde o laboratório, dos testes em sílico, lá nos computadores, mostrou que essa molécula é capaz de inibir, encaixar na enzima, que é importante na replicação viral, para que ele possa se replicar na célula e inibir, potencialmente inibir essa replicação. Isso foi comprovado depois nos testes in vitro, em células. E nós conseguimos comprovar que a inibição da carga viral nas células foi de 94%, bastante potente. E mostrou que aquilo que estava sendo visto nos testes em sílico, no computador, se mostrou viável também in vitro. Qual que seria a etapa natural? Testes em animais. Mas a gente não tem um modelo animal para o Covid nesse momento. E outra coisa, é um fármaco que já é conhecido e está totalmente disponível no mercado e que não tem grandes efeitos colaterais. E por isso é permitido, e também numa pandemia como essa, pular etapas e chegar na fase 3, que é a última fase dos testes clínicos. Nós temos nos testes clínicos a fase 1, que é o teste de segurança, quando a gente tem uma molécula nova, o teste fase 2, que é com uma dezenas de pacientes para ver a eficácia e depois centenas ou milhares de pacientes. A gente chegou aqui na fase 3. se a gente conseguir comprovar que a gente está nessa última etapa, na fase 3, se a gente conseguiu comprovar sem risco com esse medicamento, que a gente conseguiu inibir a replicação viral e, por isso, o monitoramento do paciente durante esse período é importante. Ele precisa fazer os exames, tem que tomar medicação durante os 5 dias e a gente tem que verificar se houve a inibição da replicação da carga viral desse paciente. Quanto aos hospitais, são 7 selecionados também no protocolo de pesquisa, que tem que ser aprovado pelo Conep. São 5 no Rio de Janeiro, 1 em São Paulo e 1 em Brasília. E esse protocolo é muito importante que seja aprovado por um comitê de ética, e isso é um protocolo internacional e, portanto, o rigor científico desde o início até a última etapa que o Ministério da Ciência e Tecnologia financiou desde o início até a última etapa com os protocolos clínicos. Secretário, eu queria só esclarecer um pouquinho esse protocolo, porque, perdão, gente, para mim não ficou muito claro como é que vai funcionar isso. O médico também não sabe que ele está prescrevendo, então vai ter uma equipe paralela à equipe que atende aquele paciente. Como é que funciona isso? Para que o médico que cuida daquele paciente também não saiba que ele está prescrevendo aquele medicamento. Como é que é esse protocolo? Só para a gente poder compreender um pouco melhor. Obrigada. Isso é uma pergunta muito importante, eu agradeço a sua pergunta, porque nós não queremos um protocolo rigoroso, a gente não quer nenhum bias dentro do protocolo, nem do médico, nem do paciente. Então, o médico vai receber a medicação, o placebo, ou a medicação propriamente dita, e o paciente vai receber a medicação. Ele não sabe se é, o médico não sabe, é claro que tem um corpo que vai fazer isso anterior ao recebimento do medicamento ou do placebo pelo médico, e o médico de forma randomizada vai aplicar esse medicamento ou placebo nesses pacientes. Depois de todo o protocolo clínico realizado, isso é desvendado, e aí a gente sabe se houve eficiência ou não do medicamento. Então, o corpo recebe o placebo e o corpo recebe o medicamento que vocês estão prestando? Exatamente. Só queria fazer um complemento que antes da gente terminar, falar o seguinte, que esse é um momento muito especial, porque nós temos nas nossas mãos desenvolvido no Brasil a solução que justamente nós estamos no metade de abril, no máximo na metade de maio, que é um momento crítico, nós teremos aqui uma solução de um tratamento, se Deus quiser, e eu estou contando que esses testes clínicos realmente demonstrem a eficiência desse remédio, a probabilidade maior é essa, que a gente, então, considerando isso correto, a gente vai ter um tratamento com um remédio que não tem praticamente efeitos colaterais, pode ser utilizado metade de maio, no máximo, está contando quatro semanas a partir de agora, aproximadamente um mês a partir de agora, então, um remédio sem efeitos colaterais, desenvolvido pela pesquisa brasileira, com todo o rigor científico, os protocolos, esses protocolos de testes clínicos, eles são praticamente padrão, vamos dizer assim, não tem muita diferenciação, diferenciação é como qual tipo de medicamento está sendo utilizado, mas, sendo feito com todo o rigor, somado isso, as possibilidades que nós temos, aqui eu falei sobre os testes diagnósticos sem reagente e a produção de reagentes nacionais para os testes que utilizam reagentes, nos dá uma capacidade maior de reagentes, ou seja, aquela visão que eu coloquei ali da pessoa se sentir, ter algum sintoma, ir no médico, ir na unidade básica de saúde, fazer o teste e o médico já poder receitar um remédio que a pessoa pode usar em casa e se tratar aí em pouco tempo, dá para ver o efeito que isso tem, o efeito que isso tem na epidemia, basicamente a gente consegue controlar esse negócio no Brasil, gente, isso é uma coisa muito importante para a gente e, de novo, ressaltar e parabenizar a ciência brasileira pelo esforço que tem tido para fazer isso funcionar e todos aqueles que têm trabalhado para que isso esteja disponível aqui para o Brasil, lembrar das nossas vacinas também depois. Então, isso nós temos que continuar, deixa eu ressaltar aqui um ponto, tem que continuar com tudo que tem sido feito, temos que controlar o impacto de tudo isso, para as pessoas tomarem cuidado com a sua saúde e assim por diante, mas o fato que a gente está chegando lá para poder tirar o nosso país dessa situação difícil. Tá bom, gente? Muito obrigado a todos vocês, a gente vai ter essa apresentação disponível no site, no site do Ministério, vai ter informações no www.mcetic.gov.br, ali tem um monte de informações sobre isso que a gente falou e sobre muitas outras ações do Ministério também. Obrigado, gente, por ajudar a divulgar a ciência do Brasil e vamos nos livrar disso em breve, se Deus quiser. Obrigado. Obrigada a todos, está encerrada esta coletiva de imprensa. Tá aí, você acompanhou com a gente coletiva de imprensa do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações sobre ações de enfrentamento ao coronavírus. continue bem informado pelas nossas redes sociais e acompanhe também a programação da TV Brasil. Até breve.